Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Thiago Medeiros e este é o canal de cara, o seu canal de cultura gospel do YouTube. E hoje vamos falar de Daniela Araújo! A era que não aconteceu. Aí tá, aí o título pro vídeo, viu? Bom, a Daniela Araújo foi pra toda, né? E isso me preocupou bastante na época de assinatura do contrato. E então prometeram o EP voltando para casa. EP que até agora não aconteceu. E a Daniela já saiu da Todá, já tá lançando Independente. A gente vai comentar um pouquinho sobre a nova música dela também. E o EP realmente não foi. Então é a era que não aconteceu. Inclusive, acabei de ter a ideia pro título deste vídeo. Boa! Já chega deixando o like, baroto. Se inscreve no canal. Vem se tornar um dinossauro. Me segue no Instagram, o link tá aqui na descrição. Tem cantores que eles realmente nasceram para uma gravadora, né? São cantores que funcionam muito bem estando em uma gravadora. Tem cantores que funcionam com gravadoras específicas. E tem cantores que não funcionam com gravadoras. Que é o caso de Daniela Araújo, né? A não ser que seja uma gravadora que tenha um setor criativo muito grande para conseguir entender verdadeiramente a essência dela. Não vai dar certo em nenhuma gravadora. E aí o fato é que a assinatura com a Todá, eu já não esperava muita coisa. Eu adoro a Todá. Acho uma ótima gravadora, né? Principalmente pro segmento pentecostal. Mas não tem nada a ver com a Daniela Araújo, né? Com a chegada desse pseudo-EP, porque ele não aconteceu. Ficaram só os singles lá e tudo. A gente teve feats que, se ela não tivesse na Todá, não teriam acontecido. Porque os feats, quando ela grava, tem um significado, tem um propósito. E fica, assim, muito perfeito, né? Quando ela grava um feat com alguém. E daí, aqui, por exemplo, é um feat totalmente comercial mesmo, né? Assim, provavelmente de contrato. Há muito disso, de quando um artista vai para uma gravadora, as exigências das cláusulas, né? Tem que gravar a composição do compositor da gravadora. Tem que fazer feat com o pessoal da gravadora. E muitas vezes isso já é colocado em contrato. Então, tem que seguir. E, pra mim, é a única justificativa para algumas coisas que aconteceram nessa era, né? A era começa ali com Promessas, um feat dela com Gessé Aguiar. Não é segredo pra ninguém que, artisticamente falando, o Gessé não é uma pessoa que eu goste. Eu admiro a pessoa dele. Ele como pessoa, mas musicalmente falando. Como compositor, como cantor. Não, não é meu estilo. Não gosto, realmente, de ouvir. E aqui, ela grava um feat com ele, né? Na versão da música Promessas. Versão essa também gravada pela Sarah Beatriz e o Samuel Luizias. Que, inclusive, venceram o troféu desse ano. Do nascer do sol ao anoitecer, eu te louvarei. Mas, assim, a canção ficou muito boa, né? A Daniela interpreta de um jeito absurdo e tem o próprio som e tal. Eu não gosto da estética. Foi escolhido o Palacete Rosa pra gravação de todo esse projeto. Ela tava grávida. E isso é a parte mais bonita, né? Toda mulher, quando tá grávida, adora ter esse registro. É impressionante, assim. E fica muito bonito também. E daí, tipo assim, a escolha foi do Palacete Rosa, aqui em São Paulo. E eu não acho que foi uma boa escolha. Eu acho que, de repente, aquela estética combinaria pra um projeto da Daniela. Se ela, sei lá, se ela, de repente, falasse assim, ah, eu quero fazer umas leituras de hinos da harpa. Entendeu? Ah, eu quero fazer umas leituras clássicas, umas coisas assim. Tudo combinaria mais. Mas a estética desse EP, o som apresentado, as músicas apresentadas com as... Lá no... Não casou, não, gente. Quando você assiste a música, não casa, sabe? Assim, o visual com o que tá sendo cantado fica, assim, desconexo, né? Eu sempre falo dessas desconexões aqui no canal. E a Lanil Gesté é realmente aquele feat comercial, né? Porque, sabe quando tava viralizando aí no Instagram Travessia? A novela com... E colocavam a Jade Picom atuando do lado do Humberto Martins. É basicamente isso. Neste caso, Humberto Martins e a Daniela Araújo. Não tem, assim, um encontro, sabe? Parece que a Daniela tá, assim, nesse nível, assim, de quê? Presença de palco. De ter todo um gingado e tudo nisso que eu estou falando, né? E o Gesté não tem. Claramente, ele não tem. Então, ele tá, a Danil... Aí fica muito, assim, desconexo, né? Hoje eu vou dizendo que não é uma era que eu amo da Daniela Araújo, tá bom, gente? Então, Dani Loveres. Saibam que eu sou muito fã da Tia Dani. Tem áudios embaixo dela aqui. Tem entrevista com a Daniela Araújo aqui também, tá? Mas, dessa era, não é um EP que... Não são canções que me agradam tanto. Assim, a gente vai hablando um pouquinho mais ao longo do vídeo. A gente vai ter canções muito bonitas aqui também. Por exemplo, como Santo, Misericordioso Es, que tem ali um tom mais nostálgico, Abba e tudo. São canções bonitas, né? Santo, por exemplo, é uma música leve. É uma música deliciosa que exalta a Deus, assim, como só Dani poderia escrever. Mas a gente tem que admitir que essa é a fase menos poética da Daniela, sabe? E com menos metáfora nas canções e tudo. E provavelmente isso é dedo da gravadora. É óbvio, né, gente? A mulher tá aí há tantos anos, a gente tá vendo tudo que ela tá apresentando, tudo que ela canta. De repente, ela chega na gravadora e começa a cantar diferente. Diferente por quê? Ela é compositora. Você dá um assunto pra ela, ela vai compor sobre aquela música. Entendeu? Agora, se aquela música vai ser música lá, Daniela Araújo, ou se vai ser só mais uma composição, aí são duas coisas muito diferentes, né? A gente tem a canção Misericordioso Es, que, assim, nossa, é uma das melhores do projeto. Diga ao fraco, eu sou forte pelo poder de Deus. Muito bonita essa música, né? Inclusive, pra mim, de todas as canções, é a música que o cenário mais casa com aquilo que está sendo cantado, sabe? A estética e tudo, que gravaram, assim, no alto do palácio e tal, né? Então, assim, casa muito, né, de todos os vídeos aqui apresentados. Esse é o melhor, assim, de todos pra assistir, que você não sente desconecto, que está sendo a parte sonora da parte visual. Então, assim, eu gosto muito. A gente tem aqui a aba também, né? Que está marcado como uma composição do G.C. Aguiar, apesar que eu acho que essa música tem mais dedo da Daniela do que do G.C. A gente vê o tipo de música que o G.C. compõe, como é e tudo. E quando você para pra analisar essa música, as terminações, as combinações, as rimas e tal, assim, tem muito dedo da Daniela Araújo pra mim, sabe? Acho que no final ela deixou só o nome dele mesmo, que provavelmente devia ser alguma coisa de contrato, que ela tinha que gravar alguma música de algum compositor da gravadora. E aí pode ser que ela mexeu ali na canção, adaptou, mas falou, deixa essa cena ali mesmo, querido. Ou não, pode ser que o G.C. compôs esse musicão, né? Porque eu realmente gosto dessa música. Eu acho essa música muito boa e eu vou ficar muito admirado se não tiver nenhuma interferência da Dani aqui nesta canção. A gente tem a música Farol, que é uma das mais lindas. Eu sou apaixonado nessa canção. Jesus, tu és tudo, tudo que eu preciso És o ar que eu respiro Tua voz me impulsiona A música Farol também vai trazer um dos clipes mais bonitos, né? Assim, por quê? Porque ele tem ali aquela parte com flores, que eu não gosto muito, mas aí ele tem o segundo ato, né? Que já é ali o efeito vermelho com preto e tudo, assim. E eu tava assim, lá em cima, assistindo esse clipe. Nossa, aí eu, ah, que bom! Pelo menos um, né? Um clipe diferente e tal. Aí, minha gente, entre fit, né? O Pedro Henrique com o Blazer de Lantejoula. De tudo e daquele Que deu a vida pra me salvar É que às vezes nada faz sentido Ai, Assembleiano, gente, entendeu? Assembleiano e Lantejoula caminham lado a lado, caminham de tudo. Não se desgrudam, gente, entendeu? O Assembleiano adora o brilho, uma Lantejoula e tudo, né? E assim, nossa, porque me desconecta muito quando ele entra em cena com aquele Blazer. Eu acho que a Dani não mandou ele tirar o Blazer porque ela não tinha intimidade com ele. Você entendeu? Porque assim, quando tá ela, você vê que ela escolheu um preto liso. Por quê? A roupa se mistura em meio à iluminação do cenário e fica um efeito muito louco. E era pra acontecer isso com o M também, né? Só que quando ele entra, não. Quando ele entra, fica aquela Lantejoula brilhando ali, né? E quando os dois tão do lado a lado, então vai assim, eu olho... Quando acerta a Lantejoula, minha gente, entendeu? O Assembleiano tem que saber a hora de colocar a Lantejoula e a hora que a Lantejoula não combina, né? Olha, pra ser sincero, esse álbum funciona no streaming, tá? Esse single. Se você ouvir ele só no streaming, sem assistir, você consegue aproveitar muito mais. Quando você vai assistir, você já não se conecta tanto porque você tá acostumado com tudo que a Daniela vem apresentando ao longo da carreira e quando você chega, você fica assim... Ah, isso não é Daniela Araújo. Entende, gente? E pra fechar com chave de ouro, a gente teve o reino, né? Com a vitória lá, né, gente? Eu fico imaginando a alegria da Daniela Araújo quando ela recebeu esta carta. Olha, eu imagino ela chorando, abraçando o André, o marido dela, dizendo, meu Deus, que conceito! Que coisa linda! Que revolução! Não, eu imagino, imagino que foi um momento assim, entendeu? De muita calamidade. Não, você imagina que uma cantora que tem uma capa de fit na carreira, esta daqui. Olha pra isso! Olha pra esta capa de fit! Uma das, entendeu? Vou ficar aqui mostrando todas as capas da Daniela Araújo, mas olha só pra... Gente do céu! Né, minha gente? É dói na alma, né? Dói. E o problema é que a gente entra lá no Spotify, na conta da Daniela Araújo, e tá lá essa capa assim, ó, brilhando, né? Esse nosso Deus, que pena, viu? Olha, a era voltando pra casa, a era que não aconteceu, não voltou pra casa. Não voltou, gente! Não voltou, ó! Não deu, né? A Todá já encerrou o contrato dela com a Todá, porque ela já lançou a música nova que a gente já vai comentar. Agora, de forma independente. Então, ela só poderia fazer isso se o contrato estivesse acabado com a Todá. Então, com certeza, já acabou. Acredito que eles não vão fazer um EP, porque pra fazer essa capa reino de última aí pra ela, foi se vingando porque ela não quis renovar. Só pode, vingança, gente! Vingança! Não! Não tem nada que explique essa capa! Vingança! Só pode! Olha, Todá! Ah, Todá! Gostava tanto de ti, viu? Olha, tô assim, ó, parceira, amiga, aqui no coração, tô fazendo isso. Não esperava, hein, Todá! Não esperava de ti! Então, o EP que não aconteceu, né? Voltando pra casa, não voltou, gente. Como eu já disse no meio do vídeo, acho que é um EP que funciona no streaming. Apenas ouvindo. Não vai pro visual, não. Se você é fã de Daniela Araújo, você vai dar uma boa decepcionada com isso. mas... Tinha tempo que eu não fazia isso. Nem tudo está perdido, porque Daniela Araújo já vem, agora, com a sua nova era, a era utopia. Vem aí, minha gente! Ela está postando lá nas redes sociais, colocou lá o significado de utopia na cheirinha branca e tudo, né? Então, assim, utopia vem aí. Eu gosto disso, né? Porque ela vai atrás de outros nomes, né? Porque se fosse, assim, do gospel tradicional, qual seria o nome do álbum? Sonhos. Sonhos. Entendeu, gente? Na mão de Daniela Araújo, utopia. E aí, nós temos agora o lançamento do novo single Bem Melhor. Meu Deus! Até que tô bem, mas tem sido raro Esses dias andei meio pra baixo Mas tô bem melhor, bem melhor Essa canção foi escrita junto com os seguidores dos Dani Lovers, né? Pelo Instagram, lá nos stories e tudo, o pessoal respondendo a caixinha da Tia Dani. E ela foi juntando ali, E ela foi compondo junto com eles E aí ela criou essa obra de arte, né? Ah, nossa! Eu gosto muito da versão ali com os... com os... Ah, esqueci o nome agora Falhando a memória mais agitada Mas a versão piano e voz me fez, assim, chorar, né? É uma canção que vai falar muito sobre quem tem transtornos de ansiedade e tudo, então parece que foi feita pra mim essa música porque vocês sabem que eu já fiquei meses fora aqui do canal por conta de crises de ansiedade de não conseguir ver nada nem falar com ninguém Então essa canção fala muito comigo, né? E a capa, não? Olha pra isso, gente! Aqui optaram por uma capa mais abstrata, né? Então a gente vai ver ali uma mulher com a sua cabeça pegando fogo porque é isso que o transtorno de ansiedade causa na gente, né? Além de perceber alguns elementos também na capa, né? Você vai ver ali, olha, coisas representando fogo a terra, a água, o ar e o título da música saiu bem melhor fogo então provavelmente vai vir aí algumas canções as outras canções com água, terra e ar, né? Eu queria ligar se depois que a Dani fizesse essas quatro músicas ela fizesse um EP promocional pro álbum Daniela Araújo Elements Olha, ficou chique! Elements, né? Água, terra, fogo e ar Ai, ficaria chique, hein, gente? Pensa! Espero que essa canção tenha clipe porque essa música é muito assim, profunda e eu acho que merecia um clipe sabe? Nem que fosse ela sentada num cenário preto Sabe aqueles estúdios que tem aqueles telões grandes assim? É... De todos os lados e aí tipo ela sentada assim no meio em volta desses telões passando imagens abstratas referente ao fogo trovões, desespero e tudo assim que é o que se passa dentro da cabeça da pessoa eu acho que ficaria muito, muito legal, né? Mas já dá pra ver que a gente pode esperar uma grandiosa era chegando até porque a voz foi colocada lá em Dallas, né? E agora... E agora provavelmente esse projeto também vai ser gravado fora e tudo então assim a gente pode esperar algo muito grandioso tá vendo? Porque quando a gente olha essa era na tona assim virou meio que uma mancha na carreira da tia Dani gente virou meio que uma mancha né? Porque não tinha né gente mas a gente finge que essa era não aconteceu e foca agora em utopia que coisa boa, né? Você sabe que antes de fazer esse vídeo eu tava até revendo um vídeo da Dani que surgiu a polêmica quando o Jesse Aguiar anunciou a saída dele do gospel a respeito de que assim, uma página aí que se diz gospel, né? Noticiou que quem vira amigo da Daniela Araújo desvia, né? Eu acho assim bem interessante essa colocação dessa página porque foi a página que venceu o troféu gerando salvação e pegou o troféu e sabe Deus por quê ofereceu o troféu pra Turquia que o pessoal tava morrendo ah, eu quero oferecer pra quem tá morrendo na Turquia e tal e aí quando chega aqui, né? Quando vai falar do nosso povo no Brasil promove o quê? Uma morte espiritual um ataque desnecessário a alguém dos nossos, né? Alguém do nosso time Eu acho assim essas atitudes tão poéticas, sabe? Eu acho tão proféticas eu acho assim de uma espiritualidade que eu ainda não alcancei entendeu? E eu fico assim admirado com essas páginas gospel, né? E aí noticiou a respeito disso e eu na época até pensei em fazer um vídeo alguma coisa e tal falei, ah, não vou fazer porque eu gosto muito de caminhar longe desse negócio de fofoca assim mas eu fico imaginando a Dani ela é uma pessoa tão verdadeira ela é uma pessoa tão assim de Deus, né? Como ela disse no vídeo a verdade dela é o Evangelho é Cristo tem religiosidade que as pessoas tem muita dificuldade de aceitá-la por isso mas a verdade dela é Cristo ela não vai abrir mão disso nunca, né? E se outras pessoas se aproximam dela e resolvem viver sua própria verdade é porque a vida dela provavelmente a leveza que ela vive a verdade que ela vive sem precisar carregar o fardo de ser alguém que ela não é confronta os amigos e induzem os amigos a serem de verdade também agora a gente não pode o quê? querer colocar a nossa verdade na cabeça do outro a verdade dela é a palavra de Deus é Cristo é aquilo se o amigo que se inspirou dela quer ser livre quer viver de verdade também a verdade dele é diferente da dela ela vai fazer o quê? o quê? é assim é de uma podridão você querer jogar as a responsabilidade das atitudes dos outros nas costas de alguém ainda mais nas costas de alguém que sofre tanto na música gospel entendeu? que sofre tanto de julgamento e tudo graças a Deus que ela ignora que ela deixa pra lá mas a gente que é fã a gente não gosta né e daí você vê assim né você fala nossa que coisa linda promovendo a paz de Deus não é verdade minha gente eu acho que esse povo que faz isso tem um lugar garantido só não é no céu entendeu? mas tem 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 até um nome lá assim esperando sabe? mas é aquilo né minha gente Daniel Araújo tá vindo com tudo agora com a era utopia mais firme do que nunca e pode esperar algo de catarse pra cima viu? porque olha só com o início já de bem melhor já dá pra gente ver que a era vai começar vai ter assim sensacional espero que venham os visuais daquele nível que a gente gosta de ver pra gente também esquecer esses últimos visuais entendeu? pra gente fingir que eles não existiram entendeu? então quanto mais visuais essa nova era tiver melhor pra gente tá? coloque nos comentários o que você achou da era de Daniel Araújo e da nova música bem melhor eu quero saber a sua opinião deixa o like maroto se inscreve no canal vem se tornar um dinossauro eu te vejo aqui no próximo vídeo tchau tchau